Subiu para nove o número de casos de crianças que teriam sido dopadas com calmantes em uma creche de Votuporanga. Fernanda Marion ao vivo tem os detalhes pra gente. Já adiantou pra todo o Brasil no primeiro impacto, agora chega novamente aqui pra região, Fernanda. Esses casos começaram a aparecer depois que aquele laudo da polícia científica comprovava, né, a presença de um medicamento em uma das crianças. Bom dia pra você. Pois é, Casagrande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Chegou então ao número de nove casos denunciados pra Delegacia de Defesa da Mulher e de Crianças que teriam sido dopadas na creche professor Walter Perez em Votuporanga. Tudo começou com o caso de um menininho de 11 meses que em outubro do ano passado teve um problema, dormiu profundamente, não acordava, a mãe preocupada levou pro hospital, fez um boletim de ocorrência. Isso agora saiu o laudo aí do Instituto Médico Legal falando um pouquinho aí sobre a comprovação da substância clonazepam no sangue dessa criança. Essa substância é um calmante muito forte, vendido até aí com tarde a preta nas farmácias, um medicamento muito controlado porque pode causar aí algum tipo de problema. A família dessa criança procurou na época a Secretaria de Educação. Na época não foi feito muita coisa porque não tinha esse laudo médico. Então foi feita uma orientação aí pros profissionais da creche pra não administrar medicamento pras crianças, a não ser com orientação dos pais ou com a receita médica. Mas até agora a gente não teve uma resposta da Prefeitura se foi aberta aí uma sindicância interna pra apurar o que aconteceu. A Secretaria de Educação informou pra gente que ainda não foi notificado oficialmente sobre a abertura do inquérito e por isso as atividades continuam normalmente ali na unidade de educação infantil. O caso já é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, os nove casos. A delegada está chamando os pais, testemunhas e juntando aí provas que comprovem a presença da substância no sangue dessas crianças. As famílias já têm um advogado que as representam e ele também já tá trabalhando pra conseguir juntar os prontuários médicos dessas crianças que foram hospitalizadas pra conseguir dar andamento aí tanto no processo quanto na investigação pela polícia. Esse é um caso que chama bastante atenção, Casa Grande, porque normalmente quando os pais deixam as crianças nas creches pensam que o bem-estar dos filhos vão estar sendo zelados, vai estar sendo zelado. Que tem profissional ali preparado pra poder lidar com as crianças, que gostam de lidar com crianças. Se de fato for comprovado que alguém lá de dentro administrou calmante pra essas crianças, quer dizer que tem algum erro aí, né? Tem gente que tá trabalhando com criança, mas que não tem o dom pra isso. Exatamente isso. E numa dessas, Fernanda, essas crianças, e aí tem inclusive relatos de mães que disseram que crianças passaram quase 24 horas aí dormindo, sonolentas, com o corpo molinho, não conseguiam parar com a cabeça ereta na cadeira por conta do excesso de carga. Numa dessas, a criança pode até morrer, né? Porque o corpinho da criança não tá preparado pra uma carga tão forte de um remédio tarja preta que é aí administrado para adultos. Obrigado pelas informações aí ao vivo pra nossa região. Bom dia pra você e um bom trabalho. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.